Eu não vou embora, eu não vou embora Brindezas, lindas Gente, estou aqui com a minha médica Olha, a gente fez um botox Colocou o botox em dia, né? Minha sobrancelha estava torta Uma levantando e a outra não Isso aí Ajeitou tudo, tá vendo, gente? Eu venho aqui e ajeito tudo Organizo toda a minha vida É corpo, é beleza, é tudo Saúde Saúde Lembrei Que estou bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Você pode dizer pelo jeito que eu usei meu trabalho Eu sou uma mulher, não tem tempo para falar A música é louca, eu lembro que eu estou batendo Desde que eu estava com a minha vida Eu nunca falo, eu não sei Eu não sei Tá, e se vocês... Nossa, está muito rápido esse reloginho aqui do stories Sempre ajude um animalzinho, tá? Na rua, carente Vem cá Lá fora Ela está se metendo Você quer conversar? Você quer que ela fique doida? Vem aqui no chão Vem lá 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 Ainda não me conquistou o Thomas e ele de amarelo. Eu não sabia, seu nome. Eu não sabia, mas não sabe por quê? Porque a gente já tinha conversado. Mas eu esqueci. Eu já tinha até te entrevistado. Não, aí não, aí não. Pra que eu vou mentir isso? Pra que eu vou falar o cara de amarelo? Se você ainda tem dúvida se é pobre ou não, preste atenção nos próximos tópicos e tire a prova. Porque todo pobre faz isso quando o assunto é televisão. Todo pobre fala com a televisão. Boa tarde. Boa tarde, Magido. Parabéns, viu? Eu tô passada. Gente, é sério, é sério. A gente vendo de fora não parece real. Porque a Débora, ela falava, já falou muito da Deolane pra mim, com muita doçura. Que gostava muito dela, que ela era uma pessoa muito fofa, doce. E ver as duas assim agora, eu estou assim, chocada. Eu estou em choque. E olha, a moranguinha fofoqueira, hein? Nossa, a Adriana Galixão tá linda, né? Maravilhosa. Eu amo os looks dela. Cara, assim, sabe o que acontece? Em reality show, principalmente a Fazenda, é muito ego junto, né? Todo mundo se acha muito, né? E todo mundo se acha muito. Todo mundo quer ser mais importante que o outro. Todo mundo quer ser mais que o outro. E não é bem por aí, né, gente? A gente tem que ter humildade, né? Eu fico passada. Eu não gosto disso. Gente. Por que as mulheres são tão desunidas? É muito triste. Gente, coloquei o óculos aqui, soltei o cabelo. Olha o meu cabelo, como tá? Que eu não sequei ele, aí eu dormi. Aí ele fica assim, gente. Leu unha, porque ele não tem química de alisamento, nada. E o loiro, né? Meu cabelo, ele é liso. Mas o loiro, ele deixa o cabelo assim, frisado, né? A química faz isso com o cabelo. Mas a raiz do meu cabelo é bem lisinha, tá vendo? Natural é bem lisinha. Mas a parte loira, que fica assim. Aí se eu deixar ele natural, a raiz crescer, ele fica liso. É muito estranho, né? Eu tava jogando aqui, porque eu tô ganhando dinheiro com aposta, né? Tô ganhando bastante dinheiro, viu, gente? Aí eu queria saber se vocês querem... Querem que eu passe pra vocês aqui, pra vocês ganharem também muito dinheiro. Tava jogando. Por isso que eu tô de óculos. Eu não entendi a pergunta. Volta namorando. Ah... Nesse caso, quem nunca... Não entendi. Ah... Ah, eu não sei se eu quero namorar, não. Olha, eu não sou... Eu não sou a favor de dar o troco, né? Porque você vai acabar se machucando, né? É... Eu acho que você tem que decidir se você perdoa ou você termina. Mas fazer o mesmo. Porque eu te amo E não vou ser feliz Eu namorei um, já namorei dois ao mesmo tempo, já namorei três Eu sempre fiz tudo pra me fazer feliz Eu namorei um, já namorei dois Na minha casa você tava trabalhando Eu tava trabalhando Eu recebendo Eu recebendo pra estar na minha casa Trabalhando E não vendeu nada ainda E o gajo é feito péssimo Deu nada horrível as vendas Ah, que bom, ótimo Que prejuízo Que bom, né? Eu sou uma coitada, né? Eu sou uma fodida Uma aberração Beleza, ótimo, aberração Uma aberração, né? Ali, vem cá Ela tá se metendo Você quer conversar ou você quer que a minha casa venha aqui no chão? Ela está andando Escruta É o que eu comentava Eu não vou ser baixo nível Que eu sei que você Você dá na cara Dá nada Você dá isso aí eu não Não dá isso aí eu não Aqui eu vou Não dá isso aí eu não Eu não vou ser baixo nível